E aí pessoal, nesse vídeo estarei fazendo uma avaliação do voo Avianca entre as cidades de Lima e El Salvador. E nós estamos agora dentro de um Airbus A321 da companhia aérea Avianca. Pelo menos neste voo eles disponibilizaram o kit com cobertor e travesseiro. E assim foi bem útil para mim que eu estava querendo tirar uma soneca dentro do avião. Em relação ao espaço interno, entre os assentos tinha de 4 a 5 dedos de distância, para alguém com 1,85m de altura. Posso dizer que foi apropriado e dentro do esperado. E como vocês estão vendo aqui, já é o interior da aeronave e vocês vão ver que ele não vinha com aquela tela individual de entretenimento, somente aquela de modo coletivo. Não foi assim tão útil porque eles passavam um filme e se agradava ou não, você tinha que assistir ou não né. Então parecia aqueles ônibus antigo, em que eles passavam um filme na tela assim da frente. Acabei aproveitando para dormir durante o trajeto, que era mais ou menos de 4 horas. Foi oferecido o almoço, que eram duas opções, ou pasta ou frango. Acabei escolhendo o frango, que vinha com um brownie, uma saladinha e o prato principal, que eu vou mostrar já já, ele meio que parecia um estrogonofe de frango com arroz. E aqui eles foram servidos em talheres de plástico, bem simples, conforme eu comentei também na última avaliação da mesma companhia aérea. Em relação à comida, a coloração não era assim nada agradável, mas pelo menos o sabor estava bom, talvez acho que por conta da fome que eu estava. Vim esses pedaços de frango. A comida em si, ele veio morno, pelo menos não veio frio, desta vez. Para acompanhar, eu pedi um vinho tinto e uma coca-cola. Então, nesse quesito, foi bom. E conforme o último vídeo da avaliação que eu fiz desta companhia aérea, é claro que comparado com a Latam em voos internacionais, o serviço ele cai um pouco. Mas, lembro que a proposta desta companhia aérea é no custo-benefício. Então, considerando isso, posso dizer que foi satisfatório. O atendimento dos comissários foi bom, sempre cumprimentando todos os passageiros, tanto na entrada quanto na saída. Vi que nesse voo eles disponibilizaram o kit a cada passageiro. Então, ponto positivo. Aqui nós temos assim o botão, que você pode reclinar o assento, o buraco para fone de ouvido, ajuste do canal caso você esteja escutando música ou o controle do volume. Então, como esse buraco é aquele duplo do fone de ouvido para esquerdo e direito, não foi útil utilizar o fone de ouvido do meu celular. Mas também não estava nem porque acabei dormindo no voo. Por conta de um pequeno atraso que tivemos em Lima, o piloto assim, eu vi que ele foi bem proativo. Já que, para não prejudicar os passageiros durante a conexão em El Salvador, ele de pronto informou o portão ou o gate de onde seriam as conexões entre diversas cidades. Por exemplo, ele já falava que Washington DC o portão seria de número 11, da Colômbia seria de portão número 15, Porto Rico é portão de número 8. Então, com isso as pessoas poderiam chegar no portão de embarque em menor tempo. Então, realmente eu vi o empenho da tripulação em tentar oferecer um bom serviço neste voo. Assim, acredito que o voo que eu fiz entre São Paulo e Lima, alguns perrengues, talvez tenha sido um caso pontual. No geral, gostei de ter voado neste trajeto. Tive um bom serviço, considerando o custo-benefício. Então, é basicamente isso. Fiquem com o restinho do vídeo. No finalzinho do vídeo, terá um pequeno trecho com o litoral de El Salvador. E o momento que o piloto aciona os flaps para a realização do procedimento de pouso. Isso seria mais uma curiosidade aeronáutica. Espero que vocês gostem do vídeo. Compartilhem, deixe seu gostei para ajudar o canal e inscreva-se para saber dos próximos episódios. Valeu! E aí 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 E aí